Música O Brasil pode exportar quase 20 milhões de toneladas de soja, farelo de soja e milho em julho, segundo dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. O número representa um recorde para o mês de julho. A safra 2023 de trigo da Argentina deve somar 15 milhões e 600 mil toneladas, uma queda quando comparada ao último relatório da Bolsa de Rosário. A escassez de chuvas em algumas áreas produtoras é um dos principais motivos para o recuo. Para a soja, as estimativas também foram reduzidas em cerca de 500 mil toneladas, totalizando 20 milhões de toneladas na safra 22-23. Os contratos futuros de milho na Bolsa de Chicago caíram mais de 3% nesta quarta-feira, com o contrato de referência atingindo seu nível mais baixo em dois anos e meio, depois que o SDA elevou a estimativa da safra do país para pouco mais de 389 milhões de toneladas.